Mais um furto em nossa cidade, isso já está se tornando rotina, mas a polícia militar está em cima e desse caso foi bastante interessante, sargento, porque o proprietário tinha acabado de fechar o trailer, dá a impressão até que o rapaz meio que estava observando, esperou ir embora, foi lá, arrombou, mas vocês estavam em cima e pegaram o suspeito, né? Sim, devido a ter uma solicitação de imediato aí, deslocamos as viaturas com urgência nesse local que estava tendo furto na rua Itápolis, naqueles carrinhos de lanche, e com isso com o circo que nós fizemos com as viaturas, o soldado Senna e o soldado Roberto teve o êxito de localizá-lo aí, já com o dinheiro, com a gaveta na mão, contendo os dinheiros no interior. Quase R$ 270,00 em moedas. Isso, bastante, várias moedas aí, foi contado aí, mais ou menos R$ 270,00 em moedas que foram furtadas aí da vítima. Ele tem passagem pela polícia já, sargento? Fazem 10 dias que ele saiu da cadeia, acho que gostou, vai querer voltar, né? Então, provavelmente hoje vai voltar para lá, fazer novos amigos. Independentemente da portaria do TSE, que não pode prender ninguém nessa época de eleição, não há essa restrição em casos de flagrantes como esse, né? Não, o vaso de flagrantes ele vai para a cadeia mesmo. Não tem esse privilégio aí da lei eleitoral. Parabéns à polícia militar. Obrigado e continue denunciando que a polícia militar chega. Como que aconteceu com o trailer do senhor? O senhor fechou a que horas, mais ou menos? Fechei por volta de 6 horas e 5 minutos. Aí o senhor foi avisado que havia sido arrombado o trailer aí? Exatamente, os policiais foram até a minha casa, me avisaram e eu fui até o local. O senhor tem ideia de mais ou menos quanto foi furtado do seu trailer? É, 260 e poucos em moeda. Ele acabou levando a gaveta toda? A gaveta toda. Puxou a gaveta e levou inteira. Ele fez mais alguma coisa no trailer? Algum vandalismo? Algum estrago? Aparentemente não, só os dois cadeados mesmo que fecha a porta que ele arrombou. Está conhecido o senhor? Não, não conheço. Primeira vez que aconteceu? Primeira vez no meu trailer. É a TV Processo mostrando para você tudo o que acontece na cidade.